Dezembro é o mês para compartilhar. Festejar com a família. Sim. Fazer grandes desejos. O melhor dia de todos. Os desejos estão a todo vapor. Criar novos projetos. Busca e destruição. Nós caçamos o Papai Noel. E ajudar o que é pequeno a virar algo grande. Por isso, vamos te presentear com o melhor do cinema. NICCINE Todos os sábados de dezembro, às 7 da noite, na NIC.